Fala, galera! Tudo bem? Voltamos! Eu continuo sendo o professor Alisson Barros. Espero que vocês estejam gostando, curtindo e acompanhando essas nossas explicações acerca da Psicopatologia Psicanalítica. E lembrando, vocês precisam ter o e-book que está no nosso site. Se vocês não baixaram ainda, na descrição desse vídeo vocês encontram o link para entrar no nosso curso gratuito dentro do Psicologia Nova. Claro, é a nossa empresa. Vai ter gente lá comentando lá embaixo. Ah, meu Deus do céu, mas isso é só para a gente clicar e entrar dentro do seu site. É, muito bem! Você aprendeu! Enfim, a ideia é baixar o PDF porque você vai ter uma melhor experiência ao acompanhar os nossos vídeos. Tem muita coisa que eu falo no vídeo que não está no PDF. Nosso e-book, claro. E tem muita coisa que está no nosso e-book que não está no nosso vídeo. Vamos continuar aqui. Eu vou falar agora sobre a Psicose, a versão mais tradicional, a versão revista por Lacan. E aí, se sobrar um pouquinho de tempo, eu falo sobre a visão de Lacan que não está no seu e-book, ok? Talvez você queira complementar, fique bem à vontade. Um pouquinho da visão bem rápida de Lacan acerca da Psicose, que é bem polêmica, na minha modesta opinião. Interessante, mas polêmica. Vamos lá, então. A Psicose. E aí, para fins de concurso, que é o nosso foco, você vai entender que a Psicose é um distúrbio no relacionamento entre o ego e o mundo externo. Nós já falamos sobre isso no vídeo passado. Na amência de Maynard, é um tipo de deficiência mental, uma expressão utilizada antigamente e que já caiu em concurso, nós temos uma confusão alucinatória aguda que constitui talvez a forma mais extrema e notável de Psicose. O mundo exterior não é percebido de modo algum ou a percepção dele não possui qualquer efeito. Isso daqui seria a Psicose, digamos, a mais grave. Então, na Psicose, há um contato com o mundo exterior? Há. Mas há uma subversão desse mundo exterior para uma conformação do ego. Quando eu falo uma conformação do ego, eu falo do mesmo tipo de conformação, aliás, o mesmo propósito de conformação que nós temos na neurose. Na neurose, vamos ter uma conformação do ego. O ego vai tentar se reorganizar para se manter tranquilo. Sabe, nossos mecanismos de defesa, por exemplo, lá na neurose, aqui na Psicose, nós vamos ter uma conformação feita por outro motivo, claro, ok? Aliás, com o mesmo propósito, o mesmo motivo, mas de formas diferenciadas. Eu explico. Na Psicose, nós vamos ter essa conformação do ego, não para tirarmos do ego o que está ali inadequado e levarmos para o id. Ao contrário, para nós termos um ego que consiga lidar com a realidade, mas que para isso precisa reformular essa realidade. Faz sentido isso? Se não faz, vai começar a fazer a partir de agora. Olha só. Normalmente, o mundo externo governa o ego por duas maneiras. Em primeiro lugar, através de percepções atuais e presentes, sempre renováveis. E em segundo, mediante o armazenamento de lembranças de percepções anteriores, as quais, sob a forma de um mundo interno, são uma possessão do ego, a parte constituinte dele. E aí o próprio Freud nos esclarece o seguinte. Na amência, não apenas é recusada a aceitação de novas percepções, também o mundo interno, que como cópia do mundo externo, até agora o representou, perde sua significação, perde sua catexia. Lembrando que nós estamos num campo freudiano. A visão lacaniana é diferente desse campo da psicose. O ego cria, autocraticamente, um novo mundo externo e interno. E não pode haver dúvida quanto a dois fatos. Que esse novo mundo é construído de acordo com os impulsos desejosos do id e que o motivo dessa dissociação do mundo externo é alguma frustração muito séria de um desejo por parte da realidade. Frustração que parece intolerável. Professor, isso já cai em concurso? Concurso já! Nosso foco é concurso. Então, informações importantes. Nós temos um ego que recria a realidade. Ah, recria o superego. Não, não. A pessoa com psicose ainda tem um superego, obviamente. Distorcido por conta da psicose em si, mas o superego ainda existe. Combinado? A ideia aqui é, ela remodela, ela cria... Perdão, remodela não. Ela cria o mundo externo. E aí, nessa amência de Maynard que nós falamos, é uma recriação de 100% do mundo externo. Uma conexão zero com o mundo real. Na época freudiana, ele teve contato e até descrições de alguns casos onde, de fato, nós tínhamos alguns quadros, digamos, esquizofrênicos, psicóticos, onde havia uma cisão total, em outros casos não. Ou períodos de vida com uma cisão total, em outros casos não. Então, poderíamos falar numa gradação? Poderíamos. Para fins de concurso? Sim. Falou nessa amência aqui, você já sabe do que nós estamos falando. Outro ponto importante, eu sublinhei com vocês aqui essa ideia de que há uma frustração muito séria com algum desejo que não foi revelado, não foi, aliás, satisfeito, não foi adequadamente realizado. Ele foi frustrado. Então, poderíamos dizer que uma das causas da psicose seria uma frustração do desejo? Já caiu em concurso. Eu acho que não é uma causa muito forte. Seria a forma de vivenciar o complexo de édipo, conforme vamos ver daqui a pouco. Mas já caiu em concurso. O próprio Freud falou isso e aí a gente aceita. Por quê? Porque assim dói menos. Combinado? Terceiro ponto e último antes nós seguirmos com o nosso slide. O id, ele vai exercer alguma pressão sobre o ego? Sim, vai exercer. Na verdade, em nenhuma das condições, neurose, psicose ou perversão, o id deixa de exercer algum tipo de pressão. Então, o id, na psicose, vai exercer uma pressão para pedir para o ego o seguinte. Olha, ego, por favor, tenta me realizar aqui. Eu estou tão frustrado, estou tão insatisfeito. Me ajuda. E aí o ego vai, e não só para condentar o id, mas para se manter funcional, digamos assim, vai criar essa realidade alternativa. Ok? Temos um id, então. Ah, então a questão falou, conflito do id com o ego. Maravilha, temos a neurose. Falou, influência do id no ego para a construção de uma nova realidade. Agora é a psicose. Olha que legal, você está aprendendo psicanálise. Seguindo com a nossa apresentação. As esquizofrenias são psicoses, o papel do delírio é remendar a realidade. E aí já vi muita questão de concurso falando disso. É uma tentativa de reconstrução. Questão romântica, esperançosa, dizendo o papel do delírio é um papel positivo, e já vi essa expressão, papel positivo, um papel importante, papel bacana, não, papel bacana é o que estou inventando. O papel positivo na tentativa do ego de se manter funcional, de se manter ali, eu não diria íntegro, que seria inadequado, mas funcional mesmo, para continuar existindo. Correto. É uma tentativa de reconciliação. Funciona? Não. É delirante. Tudo bem. Vamos lá. É análogo? Isso aqui já caiu também em questão de concurso há muito tempo. Lembrando que eu estou há mais de 10 anos trabalhando, praticamente mais de 10 anos, trabalhando com concurso na área da psicologia. Poderíamos dizer que o delírio é um mecanismo de defesa? O que você acha? Seria um mecanismo de defesa? É comum nós termos mecanismos de defesa? Isso aqui já seria conteúdo de um curso avançado, mas já que a gente já começou, deixa eu terminar a informação. O delírio, ele pode ser análogo a um mecanismo de defesa. A psicose tem mecanismo de defesa. Ah, tem mecanismos próprios de defesa que só ocorrem na psicose? Não. Todos os mecanismos que nós vamos ter na área neurótica, no campo neurótico, nós podemos ter no campo psicótico. Porque não é uma lista. Neurose tem isso, isso e isso. É uma função. Então, o narcisismo, ele pode ser entendido como um mecanismo de defesa. A resistência pode ser entendida como um mecanismo de defesa. Pois é. Você que aprendeu na faculdade uma lista, ah, recalque, regressão, né? É, fixação, mecanismo, fixação pode ser um mecanismo de defesa. Depende do contexto. Se servir para proteger o ego, está valendo. O delírio, quando ele serve na psicose para proteger o ego, ele cumpre a função, logicamente, de um mecanismo de defesa. Perfeito? Seguindo aqui com a nossa apresentação. Olha que legal. O delírio não é, portanto, a psicose, mas uma tentativa de cura desta. Essa frase já caiu várias vezes. É uma tentativa frutífera que dá certo? A gente sabe que não. Não é uma tentativa que traz um resultado efetivo. E agora, um ponto importante do texto freudiano, lá de 1924, que eu amo de paixão. Etiologia da neurose da psicose. Então, seria mais ou menos, como é que você faz para desenvolver uma neurose, e como é que você faz para desenvolver também, claro, uma psicose? A etiologia comum ao início da psiconeurose e de uma psicose sempre permanece a mesma. Quem fala isso é o Freud. Ela consiste em uma frustração, em uma não realização de um daqueles desejos da infância que nunca são vencidos e que estão tão profundamente enraizados em nossa organização filogeneticamente determinada. Essa frustração é, em última análise, sempre uma frustração externa. Mas, no caso individual, ela pode proceder do agente interno, no superego, por exemplo, que assumiu a representação das exigências da realidade. Então, nós temos aqui dois pontos importantes. Neurose e psicose surgem de frustrações. Ok, a forma de lidar com essa frustração é bem diferenciada. Na neurose, a gente aceita a frustração, entende que ela existe externamente à nossa realidade. E tem um segundo ponto aqui importante, olha. Essa frustração, em última análise, sempre uma frustração externa. É a regra geral. Mas, no caso individual, ela pode proceder do agente interno, como nós falamos, no superego, que assumiu a representação das exigências da realidade. Esse superego vai estar ativo na psicose ou na neurose? Nos dois. Então, você vai anotar no seu material que o superego vai existir e vai ser ativo. E ele vai ser um representante de tentativa de conciliação, digamos dessa forma, da realidade externa individualmente. Perfeito? O pulo do gato. O efeito patogênico depende do ego. Numa tensão conflitual desse tipo, permanecer fiel à dependência do mundo externo e tentar silenciar o id, ou ele se deixar derrotar pelo id e, portanto, ser arrancado da realidade. É a forma do ego lidar com a situação. E aí, nós vamos ter o encaminhamento do ego, da forma como o ego lida com a frustração, para a psicose ou para a psiconeurose ou a neurose em si. Seguindo. A análise nos dá o direito de supor que a melancolia é um exemplo típico desse grupo e reservaríamos o nome de psiconeurose narcísicas para distúrbios desse tipo. Em 1924, então, nós poderemos dizer que a melancolia, ela entraria dentro do campo das neuroses. Faz sentido? Todo. Todo sentido do mundo. Até porque existe uma diferenciação entre luto, depressão e melancolia. Se você já estudou isso conosco, você sabe do que eu estou falando. Um deles tem um objeto, outros tem um reinvestimento libidinal e tal. A base é essa, uma tabelinha só, que tem no nosso curso do Psicologia Nova, mas enfim. A neurose de transferência, as neuroses de transferência correspondem a um conflito entre o ego e o id. As neuroses narcísicas, há um conflito entre o ego e o superego. E as psicoses, há um conflito entre o ego e o mundo externo. Lembra que nós falamos um pouco dessa diferenciação da classificação freudiana, neurose de transferência e tal, só que nós não colocamos as neuroses narcísicas. Como é que isso fica? A interpretação freudiana, ela não é muito clara dentro desse sentido. Então, eu poderia dizer, tá, tudo bem, poderemos ter, deixa eu me voltar aqui nos slides. Nós falamos sobre isso na classificação de Laplanche e Pontales, lá atrás, em 1924. Falou em neurose de transferência, falou em neuroses narcísicas. Ok, teremos ainda as neuroses atuais, seria um terceiro grupo. Maravilha. Eu quero que vocês guardem essa classificação daqui. Ok? Guardem essa classificação. Lembrando que essa psicose maníaco-depressiva, ela tem uma variação ao longo da obra freudiana. Professor, onde que eu vou encaixar? Dependendo do ano. Se for até 1924, ainda coloca dentro das neuroses narcísicas. Perfeito? Cara, eu gostaria de apresentar essa aula em 30 minutos com uma tabelinha. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não dá. Não dá. Não dá. Então, às vezes, o examinador, ele pega um texto mais antigo, em 1915, mais envelhecido, aí, em barril de carvalho, e a gente se lasca todo. Mas, faz parte do jogo, infelizmente. Seguindo. Adicionais do texto. Então, informações que são complementares. Não estão no texto, mas que são entendimentos que vocês vão levar para a prova de vocês. Podemos entender que, nas psicoses, nós temos construções delirantes como tentativas secundárias de restauração do laço objetal. E esse laço objetal envolve o mundo interno e o mundo externo. O material, item 2, o material recalcado insiste em se fazer conhecido. Logo, ele escolhe vias substitutivas. O sintoma aparece, então, como sendo uma representação substitutiva. Qual que é o papel do sintoma nesse processo? Que processo? Neurose ou psicose? Neurose, porque eu estou falando do recalque. O sintoma, ele é uma representação substitutiva. Tudo isso promove o quadro da neurose. Significa dizer que, aquela visão antiga da psicanálise, que você não precisa concordar, tá? E não precisa achar que é real. Eu estou falando de uma filosofia. Nessa filosofia psicanalítica, acreditava-se que todo sintoma era uma manifestação de algum conflito, ok? Inconsciente, algo que foi recalcado e que manifestou-se na forma de um sintoma. Um breve parêntese aqui. Eu assisti uma vez uma aula com uma behaviorista famosíssima, que começou a falar da psicanálise sem saber, baseada nisso. Então, durante uma grande aula, eu já citei o nome dela em algumas lives nossas, e aí os alunos dela disseram, ela realmente acredita nisso, acho que ela está viva ainda, não sei. E ela, numa aula lá, falando sobre câncer, ela disse, olha, dependendo do órgão de impacto, você tem uma característica do comportamento. Então, se você tem um problema, por exemplo, intestinal, você tem um câncer intestinal, é por causa disso, por causa daquilo, por causa... Se você tem um câncer de pele, é por causa disso, por causa... Gente do céu! É levar ao extremo essa interpretação. Talvez ela funcione em algumas situações, mas dá pra generalizar? Pra psicanálise, sim. Todo sintoma... Psicanálise ortodoxa. Se você tem uma outra visão de psicanálise, maravilha! Mas guarda pra você aqui. Respeito máximo, tá ok? Vamos, cada um na sua aqui. A visão ortodoxa pra concurso é... O sintoma, ele é uma expressão de algum conflito que foi recalcado, mas não deu tão certo assim. O sintoma aparece, então, como sendo uma representação substitutiva. Perfeito? Seguindo. A neurose se caracteriza por uma recusa do ego em aceitar a poderosa pulsão do id, recusando a posição de mediador da satisfação pulsional. Ele opera a serviço do superego e da realidade. Ok? Quando eu falo ele, eu tô falando do ego. Princípios morais a partir do mecanismo de recalcamento. Item 4. Freud menciona que a origem da neurose e da psicose é a frustração. A condição posterior à frustração é que vai determinar a estrutura. Eu falei já sobre isso. É a parte mais importante desse nosso terceiro vídeo. Inicialmente, Freud propõe que na neurose existe uma luta vitoriosa contra a perda da realidade, enquanto que na psicose a perda é irremediável. Posteriormente, através da observação clínica, ele conclui no texto a perda da realidade na neurose e na psicose. E tanto na neurose quanto na psicose existe uma perturbação da relação sujeito com a realidade. Então, após 1924, Freud começa a adotar a seguinte visão. Por mais que o sujeito seja neurótico, não seja psicótico, seria um negócio mais grave, uma cisão completa com relação à realidade. Pra fins de concurso, eu tinha falado agora há pouco, existem graus e tal. Se a questão endereçar pra esse campo, maravilha, seria até mais coerente. Mas pra fins de concurso, é aquela coisa mais estereotipada. O que seria uma estereotipia muito forte aqui? É pegar só essa informação. Toda psicose tem uma cisão com a realidade. Total? Total. Total. Quem já trabalhou com pacientes esquizofrênicos sabe que temos milhões de oscilações. Ok. Ou com pacientes paranóicos. Aliás, a paranoia na visão freudiana não tem a ver, já disse isso, com o transtorno da personalidade paranóide. Nesse ponto daqui, quando a gente fala nessa perda da realidade, nós estamos dizendo o seguinte, até a pessoa neurótica, no caso, eu espero, eu e você, aliás, você não, porque eu sou uma alucinação sua. Brincadeira. Mesmo no nosso caso, em que nós somos neuróticos, nós temos uma turvação dessa realidade. Eu acho que Lacan vai falar melhor sobre isso, eu falo sobre isso daqui a pouquinho. Então vai ser o meu comentário sobre Lacan falando sobre Freud. Mais ou menos isso. Vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. As estruturas são divididas em dois tempos. A neurose, propriamente dita, diz respeito ao afrouxamento da relação com a realidade, que ocorre num segundo tempo, devido ao fracasso do recalcamento. E a fantasia é o que se constitui como suplência capaz de recobrir o impossível na relação com o objeto. Essa daqui é a visão freudiana. Antes da gente continuar, uma breve explanação aqui com relação à psicopatologia lacaniana. Qual que é a grande dificuldade da psicopatologia lacaniana? Na visão dele, na clínica borromeana, que acho que se não me falha a memória tem a ver com um brasão de uma família, enfim. Fofocas aí que eu tenho que confirmar depois. Ele vai tratar de um sujeito visto de uma forma diferente em relação à clínica estrutural freudiana. Ele vai trabalhar com uma estrutura um pouquinho mais topográfica. Ele começa a desenvolver os conceitos matemas, que são, que é uma linguagem para a descrição de uma série de efeitos que ele encontra. Não é uma linguagem matemática. Maltemática foi ótimo. Mas seria mais uma linguagem algébrica. Alguns vão falar em uma linguagem matemática e tal. Toma um pouco de cuidado com isso. O certo seria uma linguagem algébrica e tal. Dá para repetir então isso? Seria como a matemática, que você tem uma ciência aí por trás? Mas não necessariamente Lacan já se afasta um pouco disso. E aí ele percebe que essa visão puramente algébrica, eu estou usando a expressão algébrica por falta de alguma outra coisa, mas ele tentou transformar tudo isso em símbolos para conseguir interpretar a realidade. É um esforço louvável, apesar de ter escrito de uma forma bem difícil. Ele abandona um pouco isso, coloca um pouco de lado e aí ele trata, no caso da psicose, de uma outra visão, que você já deve ter estudado comigo. É a visão do real, imaginário e simbólico. Real, imaginário e simbólico. E aí nós temos a questão do nó borromeano, onde nós temos o grupo do real, o grupo do imaginário e o grupo do simbólico. Real, imaginário e simbólico. Na medida, na medida não, quando nós quebramos uma dessas, desses elos aqui, desses arames e barbantes, dependendo da tradução como está, nós afetamos os outros. Então, o ideal é que nós tenhamos essa proporção daqui, entre o real, que é mais uma ficção real, que nós não conseguimos, de fato, acessar na visão lacaniana, o imaginário, nesse processo de entendimento do que está acontecendo, e o simbólico, onde se inscreve em uma série de estruturas e visões e conceitos lacanianos em si. Tudo isso é para dizer o seguinte, qual que é a visão lacaniana da psicose? E aí, os lacanianos ortodoxos vão ficar com ódio de mim, mas, cara, faz parte. É um supermercado, você pega o que você achar adequado e tal, enfim. Se você tiver, inclusive, qualquer tipo de dúvida com relação ao conteúdo ou questão de concurso, de preferência, só questão de concurso, escreve aqui embaixo já, que vez ou outra eu prometo dar uma olhada para tentar te ajudar e responder. Ou os nossos colegas tentam responder também a questão, perfeito? Até a questão de lacan, é um curso básico aqui, mas vamos quebrar esse galho. A ideia é, você vai ter uma série de outros desenhos que vão caracterizar a psicose. Então, seria mais ou menos isso. Aí nós teríamos desenhos, vocês estão vendo aqui, diferenciados, desenhos, sei lá, um desenho de trevo, parece que tem a história do desenho de trevo na paranoia, com o quarto elemento e tal. E aí vem uma crítica muito forte. Vou mudar de câmera para vocês entenderem que é uma posição minha que não cai em concurso. Isso que é, ele tem a realidade, o analista lacaniano, então ele teria essa realidade, identificaria essa realidade, faria o desenho com relação a essa própria realidade, dizendo, ó, tem essa conformação de estrutura, e aí voltaria dizendo, por ter essa conformação de estrutura daqui, do real imaginário simbólico, eu explico essa situação. Isso não é ciência, isso é horóscopo, você está percebendo? Então, de um determinado comportamento, ele gera um desenho, e aí desse desenho ele explica o que aconteceu. É uma ida e volta. É uma confirmação binária, uma confirmação muito simples, mas, enfim, não é o nosso foco aqui. Nos cursos avançados do Psicologia Nova de Psicanálise, nós podemos desenvolver mais isso. Voltando para cá, deu para entender um pouco o que é o real imaginário simbólico? Deu. E eu não falei da parte principal, que é, cara, e qual que é o desenho da psicose? Tem vários. O próprio Lacan não chegou a deixar isso de forma muito clara. Então, qualquer coisa um pouquinho diferente disso, tem probleminha aí acontecendo. Joia? Seguindo. Lembrando, 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 tem que deixar isso bem claro. Eu não idolatro absolutamente nenhum autor. Que fique isso muito claro aqui. E também não estou faltando com respeito com nenhum autor. Foco em concurso, foco nessa visão de psicanálise extremamente selvagem, e mais tranquila. Eu ia usar outra metáfora, mas tem algumas coisas que eu falo que alguns alunos não entendem, e passam horas torrando a paciência. A gente segue aqui com a nossa par de estruturas clínicas. A psicose se divide em esquizofrenia, autismo e paranoia. É a visão mais atual que você tem que utilizar para fins de concurso. Temos a esquizofrenia, o autismo e a paranoia. Professor, mas eu não posso acreditar nisso. Colocou o autismo dentro da psicose e tal. Briga com o Freud. Vira o seu copinho lá e fala com o Freud para reclamar. Professor, não pode virar o copinho. Você está, sei lá, sendo preconceituoso com os espíritas. Eu sou espírito, então tudo bem. A gente tira onda igual. De boa. E vira o copinho e fala com o Freud se você quiser. Se ele não responder, talvez você esteja aqui dentro da psicose. De boa. Segue o baile. Neurose. Vai se dividir em fobia, neurose, depressão e histeria. Cara, é uma outra divisão. Não tem problema. Então, minha recomendação é, cara, na moral, você tem lá no concurso uma caixa psicose, outra caixa perversão. E tem uma caixa gigantesca chamada neurose. Nessa caixa de neurose, você vai colocar todas as classificações possíveis. Bota neurose atual, psico-neurose, neurose de guerra, neurose de caráter, bota aí depressão, melancolia, bota tudo dentro. Tudo dentro. Na visão, a Freud é uma ortodoxa, é claro. Bota histeria lá dentro, fobia, transtorno obsessivo compulsivo, bota tudo. Não se preocupa com uma lista fechada. Não tem uma lista fechada para concurso de psicologia. A perversão vai englobar algumas outras manifestações, mas não é dividida. Entre estas formas, notas, por exemplo, o fetichismo. Então, o máximo que eu admito que você faça na hora da prova é admitir que o fetichismo está dentro dessa perversão. A perversão é a base, por exemplo, do nazismo. A perversão é a base do nazismo. Então, é coisa ruim. É muito ruim. A perversão é ruim. É muito ruim. Transtorno da personalidade antissocial está aqui? Não sei. Por que Freud não falou? Dá para fazer essa associação? É forçar a barra. Eu sempre ensino com os meus alunos. Não força a interpretação. Por que Freud começa a falar em perversão? Tem muito a ver com a fuga dele. Fuga. Ele foi refugiado. Freud, você que não sabe, né? Por ser judeu. Estar em um regime totalitário. Totalitário. Ele foi aí lutar pela própria vida. Foi se manter vivo e aí foge de onde está. Outra questão, outro ponto importante. Eu já vi isso daqui a cair em concurso. Que é a expressão recalque, que é a da neurose. Rejeição ou fora-oclusão, que é a da perversão, não. Da psicose. E recuso ou denegação. Esses aqui são os mecanismos. A recusa ou denegação é da perversão. Eu já vi esses termos caírem em alemão. É maldade? É terrível. Mas, assim, eu boto um ponto de exclamação. Porque vai que na sua hora essa maldade acontece também. Ok? Lembrando, recalque é da neurose. Você já sabe disso. Rejeição ou fora-oclusão é da psicose. E a recusa ou denegação vai ser a base da perversão. Joia? Tranquilo? Estamos estudando por camadas. Então, nós vamos repetir isso diversas vezes. E cada vez que nós repetirmos, nós vamos aprofundar um pouco mais. Prometo? Atenção, a denegação é a forma de negação da castração na perversão. Certo? Essa denegação, então, é o... Dizer, cara, não, não dá. Eu entendo que aconteceu isso, mas eu não aceito essa castração. É diferente da rejeição ou fora-oclusão, onde o sujeito não elabora que existe uma lei do outro, uma realidade ali acontecendo. Ah, agora faz sentido. Pois é. Última coisa desse slide. Se na prova aparecer recusa, denegação ou renegação, entenda que é absolutamente a mesma coisa. E agora, ah, o show, digamos assim, o ouro. Você está há uma hora e meia comigo estudando isso para entender essa... Digamos, entender essa tabelinha, que não é tão óbvia. Se você não tivesse tido toda essa contextualização, provavelmente aqui você ia olhar. Ah, tá, tudo bem. Ia seguir adiante. Qual que é o mecanismo de defesa da psicose? For-oclusão ou fora-oclusão. Prefiro chamar de fora-oclusão, é mais silabável. Qual que é o mecanismo de defesa da neurose? O recalque. Qual que é o mecanismo de defesa da perversão, a denegação? Para fins de concurso, vamos entender que denegação é recusa, denegação, desmentido e renegação. É o não. É o não. Importante. Lá na psicose, para Freud, seria a rejeição, recalque. Para Lacan, seria a fora-oclusão que iniciaria a neurose. Ok? Na verdade, deixe-me já fazer uma correçãozinha aqui. E eu espero que isso chame a sua atenção. Essa colocação daqui, na verdade, ela deveria estar nos dois quadrinhos. Eu acho que acabou ficando em um só, né? Veja se no seu e-book está corrigido ou não. Se está nos dois quadrinhos ou não. Porque é um assunto intermediário. De novo, esse é um assunto intermediário entre a neurose e a psicose. Para Freud, seria a rejeição, recalque. Para Lacan, seria a fora-oclusão que iniciaria a neurose. Cara, então Lacan vai falar de fora-oclusão no nome do pai para iniciar a neurose e tal. Eu só coloquei aqui porque isso também já caiu em concurso. Inadequado. De forma inadequada. Então, em uma questão só, tem muito tempo. O que eu quero que você guarde? Todo o resto. Isso daqui é a exceção. Da exceção. Da exceção. De um neopsicanalista lacaniano e tal que realmente fala isso. Então, isso aqui quase nunca cai. Colocar um detalhezinho aqui. Perfeito? Na dúvida, como é um curso básico, a gente risca. É um nível bem mais aprofundado que não tem relação com o curso. Tanto assim. Perfeito? Eu coloquei apenas porque eu passei alguns anos procurando essa fundamentação. Encontrei e compartilho aqui com vocês. No alemão, tem os nomes. Acabei de falar para vocês dos nomes no slide anterior. E essa daqui é uma tabelinha que eu utilizei em uma das minhas primeiras aulas, lá em 2012. Vocês não eram nascidos ainda. Para diferenciar a neurose da psicose. Neurose. Um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga. Um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga. Na psicose, cria uma nova realidade de acordo com os impulsos desejosos do ID. Na neurose, a neurose opera a serviço do superego e da realidade. Na psicose, a psicose remodela a realidade, repudia e tenta substituí-la. Ela não nega, viu? Cuidado com essa história de negação. Repúdio é diferente dessa negação. É o ato, repudiar aqui, é o ato de não aceitar. Não aceitar. Ok? Vamos lá. Neurose. Há um retorno do recalcado e constituição da fantasia. Esse retorno do recalcado se dá na forma de sintoma e a realização da fantasia. A base é o recalque. Na psicose, nós temos a foroclusão e há um conflito entre o ego e o mundo externo. Na neurose. A neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o ID. O sintoma aparece como sendo uma representação substitutiva. Há uma recusa do ego em aceitar a poderosa impulsão do ID. Há uma frustração. Na psicose. Tem frustração também. Então, essa parte daqui é a única que é igual. Porém, há uma necessidade de reparação. O delírio e a alucinação ocupam o lugar da fissura na relação do eu com o mundo. Há um desfecho análogo de um distúrbio semelhante nas relações entre o ego e o mundo externo. Aliás, a palavra fissura aparece bastante na obra freudiana na hora de tratar da psicose. Não imagina que é a fissura da droga de são, não. É outra coisa. Não tem relação, não. Ok? Vamos lá. Só para a gente terminar. O que seria essa foroclusão? Eu havia comentado com vocês antes. Eu acho que vamos ter até um slide sobre isso. Não. Não. Acho que não. A ideia da foroclusão é, dentro do processo do édipo, há uma etapa de castração, onde existe uma lei externa, que ela aparece, ela mostra o papel do pai, a figura do pai. E, dentro dessa figura do pai, o sujeito traz do mundo externo para o mundo interno a ideia de que existe uma realidade que ele deve obedecer. Uma realidade que antes era imediata, passa a ser mediada. Mediada aí por uma lei do outro. Nesse processo da foroclusão, o que acontece? O sujeito se torna psicótico. Há uma frustração? Há. Mas a maneira do ego lidar com isso é a seguinte. Cara, de onde veio esse tiro? Que tiro foi esse? O que aconteceu? Não, não sei. Está na frente. A realidade está aqui na frente. Mas ele não aceita que isso, de fato, aconteceu. Ok? Ele repudia isso, como nós falamos até agora. E essa não inscrição da lei externa, da lei do outro, desse princípio da realidade, vai receber esse nome de foroclusão do nome do pai. O nome não foi inscrito. O nome do pai, que é a regra externa desse princípio da realidade, não foi inscrito no sujeito. Só para nós terminarmos mais um último slide e, enfim, não, dá tempo, não. A gente volta daqui a pouco, então, com a continuidade dessa aula. Último bloco. Espero que você esteja gostando, curtindo e acompanhando. Lembrando, agora você faz parte do Psicologia Nova, então já deixa o seu like aí, se inscreve nas nossas redes sociais. E sempre muita paz, gente, muita tranquilidade, porque aqui é concurso. Não misture a vida real com o estudo que você tem para concurso. Valeu, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.